Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui num jogo diferente, que é um jogo de Tokyo Ghoul, beleza, mano? É o Project Ghoul. Se eu não me engano, tinha algumas pessoas jogando aqui, eu tô querendo testar alguns jogos de Tokyo Ghoul. Eu encontrei esse daqui, mano, e já começa. Olha só, mano, o layout daqui tá bem da hora, tá bem bonitinho pra gente escolher aqui o nosso cabelo, o nosso personagem. Vamos ver como é que tá esse jogo aqui. Eu gostei desse cabelo, eu vou deixar. Vamos escolher aqui a blusinha, ó. Tem algumas blusinhas aqui, bem top, ó. Esse jogo aqui tá bem, bem top. Eu acho que eu vou deixar... Eu vou deixar esse aqui, ó. Beleza. Agora a calça. Tem várias calças também, ó. Olha que da hora. Eu vou colocar essa daqui, ó. Eu gostei desse daqui. A cor do cabelo, a cor da pele eu vou deixar também. Isso daqui eu vou deixar a cor do olho. Eu vou colocar um roxo ou um vermelho. O que que tu acha? Um vermelho ou um roxo? Hum, roxo. Acho que vermelho é, né? Acho que vermelho eu já... Calma aí, eu vou colocar um roxo mais escuro aqui, ó. Ou um... Não, um branco. Ó, um branco também é da hora, hein? Um branco é da hora? Calma aí, acho que eu vou colocar branco. Nossa, o branco ficou muito style. Nossa, eu vou de branco. Pra botar terror. Tá, aqui spin. Provavelmente é kagune, né? Vamos ver aqui qual kagune a gente consegue. Ih, eu espero... Não sei qual kagune é boa, não. Tá, verde eu acho que é ruim. Bikakun. Nem sei que kagune é essa. Ó, tem laranja e amarelo vermelho. Eu queria um vermelho, hein? Nossa, veio mesmo, não. Veio diferente. Tá, eu quero um laranja, ou um amarelo, ou um vermelho. Vamos ver. Ah, peguei um aqui. Rin, kaku, 4T. É, é, eu vou com esse daqui. Eu também não tenho mais spin. Vamos ver aqui, ó. Eu vou entrar no servidor que tu, ó. Beleza. Olha só. A gente tá aqui, acho que esse daqui é cafeteria também. Deixa eu andar aqui. Ah, é, aqui é a cafeteria. Você aqui? Cadê você? Calma, eu tenho que conversar com esse NPC aqui, tá? Daqui a pouco eu volto. Cadê você? Ah, não. Ó, esse jogo aqui é da hora, hein? Por que você não ficou aqui, ó, daqui spawna, velho? Eu acho que é você aqui, ó. Ó, você aqui, ó. É você aqui? Não. Não, acho que é um NPC. Aí eu acho que é um NPC também. Ó, velho. Tem como correr aqui ou tu não consegue? Não, acho que não dá. Ah, eu consigo, ó. Ah, esse daqui já é o correr, ó. Ó, esse daqui já é o... Ó, tô ali. Ah, não, é um NPC. Mano, cadê você, velho? Você é gol? Como é que é o correr? Como é que é o correr? É o... É o control. Olha que você, você aí, ó. Ó, pra trás. Cadê tu? É tu aqui? É eu. É tu? Caraca, olha a sua cagune. Olha a sua cagune. Olha a sua cagune é verde, credo, velho. Nossa, verdão. Não sei nem como é que é a saca aqui. Olha a sua cabela é preta. Sua cagune é feia, hein? Ô, como é que... Calma aí. Como é que eu ativo a minha cagune aqui? É o... Acho que é não. É o quê? É o quê? Não, é o W. Ó, ó. Nossa, olha a minha, filha. Nossa, olha a minha. Nossa, a minha aqui tá meio feia. Papo reto. A minha tá meio feia. Essa cor aqui... Como é que é a saca, velho? Hã? Como é que é a saca? A saca? Eu acho que... Calma aí. Deixa eu ativar de novo. O quê? Tem que beber a skill, mano. Será? Ah, lá. Skill, ó. Level 50. O meu C, no caso. Vamos ver o V. O V é 150. Nossa, isso daqui tem skill. Mas olha o meu olho, filho. Se liga no meu olho. Olha o olho do pai aí. Olha o olho. O que foi isso? Sei lá. Não sei não. Mas bora aqui. Vamos começar aqui. Vamos pegar a missão pra ver como é que funciona o up desse jogo. Porque pelo que eu tô vendo, ele é bem bonitinho, velho. Você tá gostando? Você já tipo, acho bonito. É o Ctrl, velho. Dá um clique no Ctrl. Que meio que vai... Ó, Q. Beleza. O senhor tá... O senhor tá vermelho? Calma, calma, calma. Q. Tá falando alguma coisa de Q, F, C, V e beleza e G. Tá? Decora esses aí. Você vem aqui e fala... Você falou com o tutorial Go? Ó, esse daqui. Beleza. Ele tá falando... Ele tá contando um pouquinho do jogo aqui em si. Tá. E ele deu uma seta pra gente ir até ali. Tu foi lá? Uhum. E deu o que pra você? O meu jogo tá ficando vermelho. Como assim vermelho? Ficando vermelho e voltando ao normal. Oxe. Eu não sei o que é isso, não. O meu tá normal aqui. Deve ser que você tá em forma de kagune, não? Não sei, velho. Será que o seu é diferente? Oxe, isso tá me dando é tontura. Parece que tem estamina aqui. Cadê tu, velho? Vem. O teu tá completamente bugado? Bugado. Eu acho que eu ative alguma coisa aqui. É, eu também acho que você ative alguma coisa. O quê? Ele tá dando a missão aqui, ó. Tá, ele me deu a missão. Deixa eu ver. É o G? O G eu faço o quê? G. G. Eu me defendo? Não. Eu tô com raiva de você, tá ligado? Eu tô com raiva de você, tchau. Nossa, mano, da hora. Deixa eu ver o F. O F bloqueia, né? Não. Ué, o F fazia o quê? Será que é kagune? Deixa eu ver. Ó. F. F. Ah, o F ataca, ó. O F ataca. Olha lá, ó. O F ataca com a kagune. Ah, entendi. Aperta F. Já tem. F, aperta. Já tem. Ah, o meu bate, velho. O meu bate fala ali que eu preciso estar level 10, mas o meu dá. Não sei por quê. Tá, o Q não faz nada. Vou usar o meu Q normal. Ah, meu Q. Meu Q meio que bate em tu, ó. Com a mão normal. Tá, vamos derrotar esses bichinhos aqui, ó. Acho que é civil isso daqui. Vamos ativar primeiro aqui, ó. Tá. E vai ser no F, vai. F. Aí, você bateu nele. Ah, não tem como não. Tem que o pai na mão. Tem que o pai na mão mesmo. Toma. 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 Vem. Droga, velho. Não, esse joguinho aqui, ele é meio difícil no combate, hein. Toma. Toma. Sua vida tá descendo? Tá. Ah, minha tá arrumando, velho. Tá, deixa eu ver. Não tem como fazer mais nada aqui contra esse cara. Ah, ajudei, né, velho? Ajudei. Calma aí, eu poderia conseguir atacar aqui. Será que é o... Deixa eu ver. Você morreu? Será que tem como eu me alimentar de você? Tem? Eu me alimentei de você? Nossa. Mas como é que eu upo aqui? Eu tô perdido. Porque, vai, F. Era me atacando, bicho. Eu tô tirando dano dele? Não. Ah. Nossa, eu dou muito dano. É o F mesmo, ó. Só que você tem que disputar bem perto do NPC, ó. Levei, levei. Vamos atacar outro aqui, ó. Agora eu tô entendendo, ó. Olha lá, ó. Nossa, eu dou o dano, hein. Eu dou um daninho bacana. Será porque foi que eu alimentei de você e agora eu consigo dar dano? Eu queria ver que level eu tô. Morre, anda. Ó. Ah, eu posso me alimentar, ó. Tenho que me alimentar deles também, ó. Olha aí, ó. Nó, agora sim eu tô entendendo o jogo. Agora tá fazendo meio que um sentido aqui. Deixa eu ver o menu. Tá. O menu aqui. Beleza. Ok, status. Eu posso ir upar em agilidade ou vida, só. Parece que, sei lá, não muda o dano. Ah. Vai no menu ali embaixo, foi? Aí ali tem controles, ó. Tem o Q, o F. Ah, ali mostra as skills, ó, que eu preciso. Skill 1, F. R é a kakuja. Tá, a máscara é no H. E o K é o regen. Vamos testar isso tudo aqui, ó. H. E a máscara não tá funcionando, não. É, eu acho que o meu também tá funcionando, ó. R. Eu quero testar o R agora. Deixa eu só desativar aqui, ó. R. R. Tá, não fez nada. Deixa eu ativar de novo. Tá, eu acho que tá meio bugado isso daqui, porque não pode ser, não. E aqui tá faltando pedaço do mapa, tá, não? O meu nem ataca no Q, velho, minha... O seu não... Mas não é ataca no Q. Ó, esse daqui é o quê? Ó, é? Não posso passar? É, não posso passar. Eu tenho uma grade aqui. Não posso ir pra água. Não atacar? A gente tem que atacar no F, entendeu? Você é ativo. Mas o meu também não ataca no F. Ataca, ataca, ataca F. Ou então vai em menu e vai em controles lá. Que tu vê onde é que tu ataca, porque o meu é lá. O meu tava lá F. Skill, né? É. Então... Não, mas tem que ir em controles. É o último. Ó, vou me alimentar aqui de novo. É aqui, ó. Controles. Aí vai... Ué, calma aí. Controles. Controles. Olha lá, ó. Controles. Aí vai lá até lá. Punch. Skill 1. Skill 2. Entendeu? Não, vou enxergar. Eu vou colocar aqui. O F é skill. Eu vou colocar 3 e 3 isso daqui, ó. Eu acho que é a minha mesmo, que não tá atacando. Será que a sua não ataca? Ou será que você, tipo, precisa de mais level pra atacar? Pode ser isso. Não sei. Esse jogo aqui parece ser interessante, mas tá meio confuso aqui, na minha opinião. É o Project Go o nome do jogo, tá, rapaziada? Pra mim, se lá, tá um pouquinho meio estranho. Tipo, a qualidade dele parece ser muito boa. É muito boa, ó. Isso daqui já tá bom. Já é top. Só que, sei lá, tá meio difícil pra gente meio que acostumar, né? Porque pra atacar eles normal, a gente poderia só no clique. Mas tem que clicar, tipo, o F, no caso, o meu. O dela, ela é meio que paraguai. Ela não sabe meio que jogar também. Aí ela não sabe como é que ataca. Mas, ó, eu tô conseguindo. Só que eu tenho que culpar, né? É o seu? Eu vou tentar me curar com o K aqui. K, 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 K. Ó, tá recarregando ali, ó. Deixa eu alimentar aqui, que eu acho que eu preciso ficar mais forte. E eu acho que eu completei a missão, véi. Eu completei a missão. Vamos ver meus status aqui. Power 5. Ah, será que isso daqui aumenta sozinho o meu dano? De acordo com o level que eu vou subindo? Eu acho que é assim, hein? Ah, eu tô level 9, pelo visto. Eu tô level 9. Tu tá que level? Onde que eu vejo? É, lá em menu. Ó, eu tô aqui, ó. Cheguei no pai. Chega aí. Tô level 4. Tá level 4? Ih, eu tô level... Tu quer uma batalha? Não. Eu não tô conseguindo me atacar. Vem cá. Vem, você tá na minha área de alimentação. Ah, não dá. Eu acho que eu e você precisa estar level 10 pra eu poder te atacar. É bem triste isso daí, viu? É bem triste. Mas a cagônia é da hora. Só a cor dela. A minha é sua. Só a cor que eu trocaria. Vou tentar derrotar mais um aqui, ó. E eu vou te... Eu vou deixar você se alimentar, ó. Vem cá, eu vou te... Vou te ajudar você a se alimentar. Vem cá, ó. Eu só derrotar ele aqui. Isso aqui é meio cansativo ficar clicando F, 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 F. Só pra derrotar ele, ó. Cuidado aí, F. Cuidado aí, que o pai é forte. Toma, vai. Clica. Clica aí, ó. Boa, boa. De nada. Você é o pod level? Deixa eu ver. Ah, não. Não, mas clica ali em menu. Tá vendo o control ali lá no último? Sim. Então, clica lá e você vai ver. Não, não vi. Não, skill level 1. Sim, o que que tem? Você viu? Vi. Tá aqui, tecla. Tá no F. Então, você consegue bater no F. Aperta F. Vai, F. Aperta F. Ué, então fica clicando. Segura o F. Ah, esquece, mano. Você é completamente toda bugada. Mas olha só, rapaziada. Caso vocês queiram o vídeo aqui no Project Go, deixa muito like e se inscreva no canal. O canal dela tá na descrição do vídeo. E é isso daí. Falou. Até o próximo vídeo.